Olá, meu povo do meu coração amado, lindo! Então, hoje é dia 10 de maio, hoje eu vou lá pra Miami E olha só o que que apareceu, gente Cada vulcão Enfim Hoje, então, eu vou lá pra Miami Porque eu fiquei cobrando muito o Brian O meu irmão, meu BFF E o meu amigaço, eu considero ele como irmão Não só como eu, como minha mãe, também meu pai Então, como eu fiquei cobrando muito ele pra me conhecer um pouco mais de manhã mais profundo, assim, digamos Eu fiquei cobrando ele e agora ele, mais tarde, daqui a pouquinho Assim que ele chegar da academia Ele vai me levar lá nas ruas, sei lá, na Ocean Drive, na Lincoln Road A gente vai lá, dar um passeio, pegar uma bicicleta, talvez, alugar E vamos andar por ali, pela hora da praia Curtir hoje o dia de domingo, que hoje é o dia das mães também Um beijo, minha mãe velhinha Então, a gente vai curtir um pouco do dia com o Aaron e o Jonathan e o Brian Já que, que nem eu, como eu tô longe do meu país, da minha família Que eu tô aqui em Miami, aqui na Flórida, e eles estão no Brasil Então, fica meio complicado Então, aqui a minha família É os meus amigos Então, eu tenho que aproveitar bastante eles aqui Porque a minha família é de coração Tudo bem que não é de sangue, mas a família de coração é mais a que importa Não querendo falar Ah, a minha família é assim Também é de coração Então, é mais a que importa Enfim, acho que vocês entenderam, né? Não precisa tentar explicar muita coisa Então, eu vou procurando filmar durante um pouco Eu ainda tô meio acanhado com esse negócio de vlog Que eu tô meio que começando, fico com um pouco de vergonha Enfim, normal da pessoa Imagino um doido andando com o celular, assim No meio da rua e o pessoal olhando Ontem que eu saí, com os meninos Com a camisa toda prateada O pessoal ficava todo me olhando, falando de mim Nossa, eu me sentia um pouco meio incomodado Meio desingrato Mas enfim Foi uma noite agradável ontem E espero que hoje também vai ser um ótimo dia E fica aí com o vídeo Que eu vou mostrar antes pra frente Beijo E confira o dia em Miami Cá estamos nós Nós indo pra Miami Eu e o Brian Que eu falei antes no vídeo anterior Esse aqui é o meu irmão Brian Chegando lá Eu vou mostrar um pouco pra vocês Como é que é E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau Já estou na cama esperando a Debra Hoje o dia foi incrível Hoje o dia foi maravilhoso, me diverti muito O Aaron ficou bêbado Depois que ele bebeu Um fireball Gente, foi muito engraçado Foi incrível hoje o dia Eu gostei muito de estar saindo com eles Gostei muito de Miami Eu tinha ido em Miami, mas assim Fazia um tempinho, mais de um mês que eu não ia lá Então Foi bom ter essa Essa nova Como se diz assim Ai Essa diversão da noite Da tarde, passar o dia com os amigos Beber uns drinks Foi muito bom Eu agradeço muito a companhia deles E é isso daí Depois eu volto pra Debra dar um oi pra vocês Se ela quiser E é isso daí Espero que vocês tenham gostado E é isso daí Eu acho que vocês tenham gostado E é isso aí E é isso aí Obrigado.